Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês, trazendo as melhores informações e acabou de sair uma bomba, vocês não vão acreditar nesta matéria. Já vou pedindo para você, colocando aqui nos comentários a cidade que vocês estarem nos assistindo, coloque aí como está o tempo, se está chovendo ou não, quero saber aí a sua opinião. Então, peço também para você se inscrever no canal, se você não for inscrito, clique aqui no botão inscrever-se, deixe o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora para o vídeo pessoal. É impressionante como que ninguém, absolutamente ninguém que apoie o PT ou Lula ou a esquerda faz isso de graça. Todos têm um preço, nenhum tem valor. E o escândalo de hoje, que está repercutindo muito nas redes sociais e com certeza a imprensa esquerda vai fazer de tudo para criar cortinas de fumaça, para abafar esse escândalo, é a situação do Felipe Neto. Felipe Neto que ganhou muito dinheiro no início do YouTube com discurso de ódio, ali sim, era o verdadeiro discurso de ódio. Mas de repente, inclusive falava que odiava o PT, que quem votava no PT era burro e que se alguém algum dia decidisse apoiar o PT, estava fazendo isso porque se vendeu. Tem vídeo dele falando isso, inclusive, está rodando agora nas redes sociais, esse vídeo aqui, ó. Ô desgraça, esse aqui, ó. ... que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia. A crise não existe. Isso é tudo mídia bolpista. Vai! Você é... Oi! Oi! Tá recebendo dinheiro para fazer isso? Nas próprias palavras do Felipe Neto, quem apoia o PT é corrupto e está recebendo dinheiro para fazer isso. Vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu e por que é muito grave essa situação dessa tal isenção fiscal do Felipe Neto. Durante o governo Bolsonaro, nós enfrentámos a pandemia. E a pandemia, um dos fatores, um dos setores da sociedade que mais foram afetados foram os setores de eventos e turismo. Realmente, os eventos foram parados completamente. E o turismo também, as pessoas não puderam mais viajar durante mais de um ano e meio. Quase quebrando empresas dessa área. Então foi criado um programa PERSI. É um programa de gestão fiscal justamente para esse setor poder se reerguer e voltar a gerar empregos. A DAT, na busca de convencer ao corte de gastos, porque o governo está quebrado, está gastando mais do que deveria, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de divulgar todas as empresas que haviam sido beneficiadas pelo programa PERSI, de eventos e turismo. Uma lista enorme. E aí, talvez ele não tenha checado a lista, mas ele acabou entregando um dos seus maiores apoiadores. Foi. Jogou na fogueira. O Felipe Neto. Uma das empresas que ele divulgou é essa daí, ó. Play 9 Serviços de Mídia. Com isenção fiscal pelo PERSI de R$ 14.334. Aí vem o problema. Essa empresa não é uma empresa de eventos, não é uma empresa de turismo. É uma empresa de ajudar influenciadores digitais. E tem um site dela, tem esse vídeo aqui, que eu até mostrei nas minhas redes sociais. Mas é uma empresa, tipo, para influenciar influenciadores, botar dinheiro no bolso de quem já é rico. Não tem nada de evento, não tem nada a ver com turismo. Por que essa empresa foi enquadrada no PERSI? Aí a parte curiosa. A cereja do bolo. Um dos donos dessa empresa é ninguém mais, ninguém menos, do que Felipe Neto. Felipe Neto, que já ganhou muito dinheiro divulgando o Blaze, e depois agora que a Dalmat, que não tinha nada a ver com isso. Todos sabem que a Blaze é uma indústria criminosa. Tem imagens dele, tem vários vídeos dele nas redes sociais divulgando a Blaze. E aí o Felipe Neto também, curiosamente, dizia isso aqui, ó, antigamente. Políticos de extrema direita manipulam a questão imposto, para enganar vocês. Impostos são cobrados em quase todos os países. E se alguém ganha muito, tem que pagar mais. Se isentam o medalhista, vão isentar também o jogador que recebe 2 milhões por mês. É até onde vai. Tem que isentar pobre e mudar o método de taxação sobre o consumo. Mas aí é outro papo aqui. E, defendendo que rico, tem que pagar imposto mesmo. Felipe Neto é uma das pessoas mais ricas do Brasil. E a empresa dele deixou de pagar, ou seja, ganhou do governo, porque na isenção de imposto você mantém o dinheiro para você. Dinheiro que deveria ser usado para pagar impostos que poderiam gerar leitos na UTI, vagas em hospitais, vagas em escolas, Bolsa Família. Então ele deixou de pagar 14 milhões de reais nessas isenções. E aí, lembrando que ele falava o seguinte, nunca recebi um centavo do governo, exceto possíveis campanhas publicitárias isoladas, como fiz para a Caixa uns 10 anos atrás. Não tenho cargo nenhum do governo, só gasto dinheiro. Não sei se que pague sequer passagem. Mas aceitou uma isenção de 14 milhões de reais. Por isso que fica claro o porquê que o Felipe Neto faz tanta questão de apoiar e defender Jange, de comprar briga contra a Elon Musk, receber o dinheiro do governo americano para censurar as pessoas nas redes sociais do Brasil através do instituto que ele criou, que é o Instituto Vero. Então hoje o Felipe Neto se tornou aquilo que ele mais odiava, repudiava no início da sua carreira. Se é que você pode chamar isso de carreira. Ele odiava, ele repudiava pessoas que se vendiam em troca de dinheiro público para apoiar um governo corrupto. Ele se tornou exatamente aquilo que ele rejeitava. E agora não tem como enganar. Está lá. Recebeu isenção fiscal, recebe dinheiro dos Estados Unidos através do Instituto Vero e trabalha para censurar as pessoas nas redes sociais sem falar que quer comprar briga com um dos ministros do governo dos Estados Unidos, o Elon Musk. Então, eu estou agora enviando ao TCEU um pedido de investigação. Porque por que a empresa do Felipe Neto, que não tem nada a ver com eventos ou turismo, recebe uma isenção fiscal do programa para empresas de eventos e turismo? Se ela não se enquadra. Algo errado existe aí. Ou manipulação do KINAI, ou algum acordo espúrio por trás das portas, entre quatro paredes. Mas eu quero que seja investigado e espero que o TCEU aceite esse pedido de investigação para entender por que a empresa do Felipe Neto, que é uma empresa de influenciadores digitais, recebe isenção de 14 milhões de reais. Então, o Felipe Neto, que deveria também estar sendo investigado agora pela questão das bets, que ele participou a divulgar no Brasil, vai ser também, se Deus quiser, se o TCEU ainda trabalhar com honestidade, uma investigação de por que a empresa dele, que não tem nada a ver com o projeto, recebeu isenção fiscal de 14 milhões de reais. Então, nós estamos lidando agora com um dos maiores casos de hipocrisia que já se viu. Mandava todo mundo ficar em casa, foi jogar futebol com seus amiguinhos. Reclamava de que quem aceitava dinheiro público tinha se vendido para o governo, ele aceita dinheiro público e faz questão de defender o governo em todos os momentos possíveis. E ainda aceita dinheiro de governo de outro país para defender a censura no Brasil. Isso é o que restou do Felipe Neto. Então, eu me surpreendo muito que ainda existam pessoas que escutem esse indivíduo, que dão algum crédito para o que sai daquela boca. Esse é o Brasil. Talvez o fato do Felipe Neto ter esse tanto de seguidores é um sintoma, uma demonstração de como o nosso país está cada vez mais emborrecido, cada vez mais ignorante. E justamente por pessoas como Felipe Neto. 14 milhões. Felipe Neto, então você vai responder na justiça por que a sua empresa aceitou uma, buscou e se enquadrou num projeto de turismo, hotelaria, de eventos, sendo que a sua empresa não tem absolutamente nada a ver com isso. O que a sua empresa faz é colocar dinheiro no bolso de influenciadores que já são milionários. Gabriela Prioli e vários outros influenciadores, como eu mostrei no vídeo anterior, recebem dinheiro dessa empresa e recebem isenção fiscal. Não é você que defende que os ricos devem pagar mais impostos e o pobre não? Então, eu acho que você deveria pagar do seu bolso esses 14 milhões de reais para provar que o que você defende é verdade. É impressionante como que, para o Lula, mentir é uma coisa tão natural quanto escovar o dente ou beber água. Nesse evento agora do G20, o G20, né, para acabar com a fome no mundo, organizado pela Janja, que na verdade foi conquistado pelo governo Bolsonaro, mas foi organizado pela Janja. Já temos aí uma sequência de vergonhas, né? A Janja mandando um foda-se, vai-se-foder, para o ministro mais importante do governo americano, limpando o nariz em público no palco, chamando o cara que cometeu suicídio na frente do STF de bestão, gastando uma fortuna para fazer o seu Janja-palusa e também para chamar essas autoridades internacionais para participar do evento, para o marido dela ir lá e também passar vergonha no governo. A gente achou que teria um alívio momentâneo, né, depois que ela foi expulsa das próximas palestras devido às besteiras que ela vem falando, mas a gente esquece que o marido dela é muito pior. Lula pega o microfone e mente descaradamente. Nesse momento, para você entender, lembrando, tudo está sendo organizado, todo esse evento foi organizado pela Janja. A Janja é que cuidou, foi atrás do dinheiro, né? Parece que não foi uma organização muito boa. Olha só, jornalistas reclamam da organização do G20 no Rio de Janeiro. Sem internet, sem comida, sem verdade, só baixaria. E aí o Lula, como sendo um bom Lula que ele é, solta aquele velho e já... Como é que fala? Já desmentido o número de 33 milhões de pessoas que passam fome. Vamos lá. Conseguimos sair do mapa da fome da FAO em 2014, para o qual votamos em 2022, em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao votar ao governo, encontrei um país com 32... com 33 milhões de pessoas famintas. Em um ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. O Lula está falando que ele retirou mais de 24 milhões de pessoas da extrema pobreza, gente. Vai no supermercado comprar alguma coisa para você ver. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. Vamos lá. Essa história dos 33 milhões que a imprensa ajudou a divulgar de forma frenética durante as eleições, só para que todo mundo lembre, está aqui. A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira. Frase de impacto de que... Ah, isso aqui é no Estadão, tá? De que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de fome, mas de insegurança alimentar. Os 30 milhões de meninos abandonados pelo Brasil, disse Caetano Veloso na canção Os Outros Românticos do álbum Estrangeiro de 89, essa visão de tantos menores desamparados está presente também em obras-primas, como o filme Pixote de Hector Bebenco de 1980 e, por óbvio, pela dura realidade observável. Sim, havia e ainda há meninos abandonados nas ruas das grandes cidades brasileiras, numa vida brutal de roubos, uso de drogas, dormir embaixo do Marquises, passar frio, e foi até mesmo... Bom, cadê a parte que ele fala aqui? Mas a afirmação, 30 milhões nunca foi verdadeira, e é verdade, isso foi uma afirmação do Lula durante uma reunião lá com os líderes internacionais que não tinha nenhuma evidência, né? Nada, era totalmente fake news. Foi o que o Luiz Inácio Lula da Silva falou. Agora ele está vindo com a mentira dos 33 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. Olha a loucura! Ah, vou explicar pra vocês o que acontece. Ele vai lá e pega uma organização, uma ONG, que fez esse estudo dizendo que no período de 90 dias, um a cada cinco brasileiros não comeu algo em um dia, ou seja, não passou fome. Mas teve um dia, num período de três meses, que a pessoa não comeu. Isso se chama insegurança alimentar. Não é passar fome. E ele esconde que durante o governo Bolsonaro, quando nós tivemos o auxílio emergencial, que foi a maior distribuição de renda da história do mundo, a pobreza do Brasil caiu a níveis recordes. A miséria e a fome caiu a níveis recordes justamente durante o governo do Bolsonaro. Mas ele pega uma informação de uma ONG militante, que foi replicada pela imprensa, vai lá e fala na maior cara de pau para os líderes mundiais durante o G20, organizado pela amante, esposa dele ali atrás. Então, assim, é gastando o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, para divulgar mentira querendo jogar o Brasil no buraco. E depois dizer que nesse um ano e onze meses ele tirou 24 milhões da pobreza. Mas, amigo, o Brasil está mais pobre que nunca. Você vai no supermercado e vê se você consegue comprar hoje o que você comprava três anos atrás. Gasolina, energia, luz, plano de saúde, mensalidade da educação dos filhos. Não tem nada que tenha melhorado. É um absurdo, cara. É de ferver o sangue ver esse cidadão mentir descaradamente. Se fake news realmente fosse crime, esse cara tinha que estar condenado para prisão perpétua. Mas, é a fake news do bem. Ele vai lá e usa de novo esses 33 milhões enganando o povo lá de fora. Por quê? Porque ele sabe que essas pessoas aqui, ó, não vão buscar as informações. Vão simplesmente pensar, sair acreditando. Lula acabou com a pobreza no Brasil. Pelo amor, o Lula é a origem e a razão de existir tanta pobreza e miséria no Brasil. Um abraço. Lula é a origem e a razão de existir tanta pobreza.